A partir desse momento, será desobediência e eu terei que buscar. Os senhores vão se retirar agora ou vão ficar na condição de resistência? Eu sou a autoridade do Estado, se eu quiser entrar eu vou passar por cima de vocês. A gente é trabalhador, tá vendo? A gente é trabalhador, porra! Justiça! 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 Agora, por que o senhor me traz nisso aqui? Pra botar um monte de prédios? Por que você coloca esses prédios onde o senhor quer levar a gente? Eu não sou a vontade de vocês! Mas, pera a mão de Deus, joga de top! E toda e qualquer negociação, pra que se tenha um ganho, tem que vir através de uma contrapartida. Eu não sou goza da Copa do Mundo! Eu não sou goza da diversão do futebol! Mas e o preço disso? O governo do Estado está violando o ex-presidente nacional, que não é na costa mundial. É crime! É crime! O Zé Lutia, 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 o Zé Lutia! Nós temos que correr! A gente vem do trabalho, cansada, tem que correr da polícia! Essa vitória é pra todas as populações originárias da América do Sul e da América Latina. E o Zé Lutia, o Zé Lutia, o Zé Lutia, o Zé Lutia, o Zé Lutia. Eu vou宮 Inver stellar outros talentos de场 dos campeichãos. E agora photograph várias at redeemas o Strong Futebol do Sul e a sexta host será acumulados do Brasil do Sul e Black đến半-G pretty,